Boa tarde, com a proteção de Deus e de Oxalá, estão abertos os nossos trabalhos. Convido o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para ler a ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, a ata reflete com exatidão o ocorrido na docentésima quinta sessão extraordinária, que iniciado às 16 horas e 10 minutos, encerrou-se às 17 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 10 minutos de acordo com o tempo regimental e eu o recebo na tribuna com as minhas saudações alvinegras. Senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou de forma remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que levam a nossa voz aos deficientes auditivos. Aceito a saudação de Vossa Excelência, comemorando o título do Botafogo da segunda divisão, que fará parte agora da primeira divisão. É muito bem recebido o Botafogo no seio dos maiores times do nosso campeonato brasileiro. Não estou dizendo dos maiores times do Brasil, não, porque esse se alterna no campeonato brasileiro. Ao mesmo tempo, vou saudar o clube de regatas do Flamengo, porque não é pouca coisa, não é pouca coisa, estar entre os três primeiros clubes em todos os campeonatos disputados. Neste ano de 2021, foi o campeão carioca. Será, possivelmente, o segundo colocado no campeonato brasileiro, o segundo colocado na Copa Brasil e o segundo colocado na Taça Libertadores das Américas. Não é pouca coisa. É que nós, deputado Valdeque, temos hábito de comemorar só quem é campeão. Mas queria registrar, o Botafogo merece o nosso aplauso. Concordo com Vossa Excelência. Feito a análise futebolística, vamos para o tema central, que certamente Vossa Excelência deve estar acompanhando. O governador editou o decreto 47.842, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o pagamento de cota da compensação das despesas tecnológicas em cota única, extraordinária, aos profissionais da Secretaria de Educação. Não só editou o decreto, como também deu entrevistas sobre as matérias, dizendo que pretendia conceder 3 mil reais de compensação das despesas tecnológicas. E neste decreto, lá no artigo 2º, ele informa que a Secretaria de Estado de Educação regulamentará as ações destinadas à comprovação das aquisições previstas no presente decreto. Porque é uma reposição. Qual é a ideia dessa cota única, extraordinária? Com a pandemia, os profissionais da Secretaria de Educação da FETEC trabalharam remotamente, depois de forma híbrida, para depois passar para a forma presencial. E esse trabalho, muitas vezes, levou esses profissionais a terem que gastar dinheiro dos seus próprios bolsos para fazer frente a essa nova forma de ensino e de educação. Então, se criou essa cota e foi o governador que o fez. Mas a Secretaria de Educação, possivelmente com um ato, entre aspas, de genialidade do secretário, regulamentou esse decreto através da resolução SEDUC 6.010, de 26 de novembro de 21. E no artigo 4º, e vossa excelência, deputado Valdeck, que é um enciclopedista, se lê o artigo 4º, verá que também já tem um erro ortográfico. Diz o artigo 4º, poderão ser, poderão ser utilizados como comprovante dos gastos realizados na aquisição de equipamentos, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 1º do decreto 4784, de 24 de 11 e 21, aqueles realizados no período de julho a dezembro de 21. Dezembro de 21 só chega a partir de amanhã e vai acabar no dia 31. Então não são realizados, é realizar. Mas veja só, senhor presidente, a pandemia, vossa excelência de lembrar, começou com o decreto do então governador cassado Wilson Witzel, salvo erro de memória, em 14 de março de 2019. de 2020. 14 de março de 2020. A pandemia cresceu assustadoramente, e em junho já estava em altíssimo pico. E daí continuou subindo, descendo, caiu um pouco no final, no início de dezembro de 2020, voltou a subir janeiro, fevereiro e foi novamente ao pico para agora, no último trimestre do ano, voltar a patamares na ordem ainda absurda de mais de 200 mortes por dia. Por via de consequência, a educação e a FETEC trabalharam de forma remota desde março de 2020. Como é que você vai ressarcir as aquisições entre junho e dezembro de 21, deputado Valdeck? Exatamente no período no período que a pandemia começou a arrefecer, e já que a Assembleia estava no sistema híbrido, e outras secretarias, e FETEC, começando também a ter forma híbrida, e também a forma até presencial. Essa resolução da Secretaria da Educação seguramente vai fazer com que praticamente ninguém do magistério seja ressarcido. Porque a maioria dos gastos começaram a acontecer a partir de março de 2020 e se estenderam até a presente data. Quando o secretário Alexandre Vale limita de junho a dezembro, eu posso aplicar aquele ditado popular. O governador deu com uma mão, uma das mãos, e o secretário tomou com outra. Então, é absolutamente fazer uma regulamentação dissociada da realidade. É um secretário da educação que devia, de fato, estar do lado do magistério, apoiar o magistério, prestigiar o magistério, e não diminuir o magistério, não querendo dar essa compensação criada pelo governador do Estado. Achei que esse termo era relevante e resolvi trazer aqui a plenário. Porque, aos poucos, o magistério está tomando consciência dessa resolução e vai demandar muito. E com inteira justiça, o que foi feito pelo secretário contraria, no meu entendimento, o que desejou o próprio governador. E por que trago essa questão aqui? Porque essa resolução tem que ser modificada. Esse artigo 4º da resolução não pode ficar como está. Essa resolução 60.000, 6.010, de 26 de novembro de 2021, tem que ser modificada, no mínimo, no seu artigo 4º. porque contraria a intenção do decreto. Eu queria dizer, senhor presidente, para acabar, que o decreto do governador, no artigo 2º, diz que a Secretaria do Estado de Educação regulamentará as ações destinadas à comprovação. Eu não vi aqui a intenção da Secretaria da Educação, pelo decreto, definiu o período que ia ser compensado. O período evidencia-se que tem que se iniciar exatamente quando começa a pandemia. até porque nos considerandos, nos considerandos, tem lá, a necessidade de ofertar insumos tecnológicos a todos os profissionais de educação para o desempenho satisfatório do trabalho e do ensino remoto ou híbrido, remoto ou híbrido, bem como a participação em atividades em geral e as capacitações estabelecidas pela SEDUC. Remoto ou híbrido é o trabalho que começa com a pandemia em março de 2020. Então, senhor presidente e membro efetivo da Comissão de Educação, acho que a Comissão de Educação precisa aprofundar essa questão porque o magistério faz jus a esse pagamento dessa cota única e extraordinária. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Peço a vossa excelência a gentileza de assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna com o próximo orador inscrito. convido para fazer uso da palavra o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos regimentais. Obrigado, deputado Luiz Paulo, que preside este expediente inicial. Saúdo, deputado Atila Nunes, aqui presente. Deputados e deputadas que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerje, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias e colegas trabalhadoras e trabalhadores do Poder Legislativo, em especial, também saúdo a profissional que faz a interpretação em língua brasileira de sinais desta sessão. deputado Luiz Paulo, eu também me preparei para, na abordagem dos dois temas que quero fazer da tribuna nesta tarde, iniciar por este tema que Vossa Excelência enfocou. Então, eu vou pegar, digamos assim, como se estivéssemos em uma corrida de revezamento, vou pegar o bastão de Vossa Excelência e dar sequência aqui ao debate, porque realmente, realmente, nós vivemos nas escolas brasileiras de modo geral e eu quero ressaltar em particular nas escolas públicas, especialmente, um dilema enorme em relação à garantia do direito à educação, em relação à manutenção dos vínculos dos alunos com as suas escolas, com o seu processo de formação, tendo em vista a adoção de um período longo de quarentena, de distanciamento social, absolutamente imprescindível para o enfrentamento à pandemia, que ainda não acabou, embora nós possamos, hoje, ter algumas medidas flexibilizadoras, mas é bom lembrar que a pandemia ainda não acabou e há outros países do mundo vivendo a chamada quarta onda e adotando, inclusive, adotando, inclusive, práticas de confinamento duras, como é o caso, por exemplo, da Áustria, entre outros países da Europa. Mas, enfim, nesse cenário, os profissionais da educação viveram, talvez, o maior desafio profissional de suas vidas, porque esta foi, sem dúvida alguma, tem sido a maior crise do aparelho escolar brasileiro. E os profissionais da educação, por sua vez, enfrentando o maior desafio profissional de suas vidas, como disse aqui, tendo que desenvolver atividade docente de uma forma, deputado Luiz Paulo, para a qual não foram preparados, porque as licenciaturas que formam professores nas mais diversas áreas do conhecimento não preparam professores para o ensino à distância, para o ensino remoto, preparam para as atividades docentes presenciais, tendo que reinventar a pedagogia, tendo que lidar com novos processos de construção do conhecimento, que os alunos não estão em grupos presenciais, não trocam entre si, têm dificuldades muito maiores de concentração, de continuidade, de acompanhamento nos estudos, sem falar o drama dos alunos, muitos deles nas redes públicas, com dificuldades de conexão, de acesso à internet, seja pelo local onde estudam, seja, enfim, por condições precárias de vida, que levam, portanto, a conectividade é um desafio cotidiano para eles, quando ela está colocada, enfim, nesses cenários, profissionais de educação tiveram que lançar mão, é claro, de dispositivos, de hardware, para que pudessem interagir com os alunos, com as escolas, com as direções das escolas, com as coordenações, no ambiente digital. Por isso, é saudável que o poder público reconheça esse esforço e o investimento que os profissionais de educação já vêm fazendo, deputado Luiz Paulo, já vêm fazendo, desde março, abril do ano passado, em melhorias na sua acessibilidade digital, seja melhorando a capacidade da sua internet em casa, da sua conectividade, do seu pacote de dados, seja adquirindo um hardware melhor, um laptop, um smartphone, para interagir com os meios digitais. Por isso, é importante que já tenha havido, no caso da Seduc, um auxílio tecnológico e que agora surja essa nova medida compensatória, porque os textos, tanto o decreto do governador quanto a resolução do secretário, falam em compensação por despesas efetuadas com esses dispositivos. Porém, é inaceitável que as condições permaneçam como estão dadas, por várias razões, por várias razões. Em primeiro lugar, o decreto, a resolução, deputado Luiz Paulo, não considera como equipamento para a interação digital dos profissionais da educação, os smartphones, não considera. É impressionante. Parece que não vivem no mundo real. Muita gente entra na internet pelo celular. Aliás, deputado Luiz Paulo, deputados e deputadas acessam as sessões plenárias virtuais, muitas vezes, pelo smartphone. Profissionais da educação fazem a mesma coisa. Compraram, inclusive, equipamentos mais arrojados, com maior capacidade de memória. Então, é inaceitável, em primeiro lugar, que haja essa restrição aos smartphones, tendo em vista que o texto do decreto e da resolução fala de outros equipamentos, notebooks, tablets, enfim, mas não considera a possibilidade de smartphone. A segunda coisa que chama a atenção e precisa ser modificada é que é um exagero, deputado Luiz Paulo, nas especificações técnicas estabelecidas pela SEDUC, falando até em tamanho da tela do equipamento. Isso é um absurdo. Isso não tem que chegar nesse nível de detalhamento, até porque muitos desses equipamentos já foram comprados, já foram adquiridos, já estão sendo usados pelos profissionais da educação há algum tempo, há um ano, há seis meses, há um ano e meio. Então, como é que vai agora validar apenas um determinado tipo de equipamento e com um conjunto de especificações ainda mais, digamos, restritivas. Mas não para aí a situação. Vossa Excelência mencionou e eu quero continuar. Vem também a exigência de que só possa aceitar comprovantes de pagamento por esses equipamentos de julho a dezembro de 2021. e o que fazer então com os equipamentos já comprados, já usados no trabalho na própria Seduc, no trabalho para a própria rede, que já vem sendo realizado desde o ano passado. É inaceitável demais. Nós sabemos como funcionam essas coisas no ambiente familiar. Eu, às vezes, compro coisas em casa, por alguma circunstância, enfim, sai no nome da minha esposa. Ou o meu filho compra uma coisa para ele e vem no meu nome. O professor é a mesma coisa. Às vezes compra no nome do companheiro, no nome da mãe, enfim, tudo varia em função das circunstâncias familiares, é o dinheiro familiar. Quer dizer, então, que o computador, o equipamento que foi adquirido, que foi usado e não foi comprado pelo nome, ou no nome do profissional não vai valer também. Eu quero lembrar que o recurso usado à fonte de custeio para essas aquisições são os recursos do Fundeb, deputado Luiz Paulo. Os recursos do fundo de valorização dos profissionais da educação, da educação básica, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino e de Valorização da Educação Básica. Esse fundo já pertence. Os recursos desse fundo já são em grande medida para valorizar os profissionais da educação. Então, me parece que não tem razoabilidade, que precisa ser modificado. Essa exigência de uma hora para outra, os profissionais da educação enfrentando agora a volta presencial maciça, com muitas dificuldades cotidianas nas escolas, escolas de grande porte, como é que eu visitei ontem em Magé, em Raiz da Serra, a colégia estadual José Veríssimo, saúde à comunidade do José Veríssimo aqui da tribuna, foi um prazer visitar aquela escola, conhecer o trabalho que vem sendo realizado ali, ora essa, e agora tendo que lidar com esse tipo de situação, correndo o risco de ter que devolver, Luiz Paulo, 3 mil reais por uma coisa que eles estão fazendo, equipamentos que eles estão usando. Então, eu faço aqui da tribuna, antes de desfechar qualquer forma de ataque virulento, eu faço aqui um apelo ao secretário de Estado de Educação, Sr. Alexandre Valle, reveja, reveja esse conjunto de normas, reconheça a realidade cotidiana dos profissionais da educação da rede estadual que Vossa Excelência dirige. E, por favor, vamos parar de inventar dificuldades, criar probleminhas, burocratizar, obstaculizar, tendo em vista um quadro que já é difícil, um quadro que já é penoso para os profissionais da educação. Então, tem que aceitar o smartphone, que é um hardware normalmente usado para ter acesso à internet, tem que aceitar os equipamentos já adquiridos antes do prazo fixado pelo dispositivo, tem que, enfim, usar o recurso que já são do Fundeb como uma compensação e pronto. E pronto. Claro, está certo. se o professor tem duas matrículas, numa matrícula só, está perfeito. Então, faço aqui um apelo para que as exigências caiam, para que as exigências que não têm cabimento sejam suprimidas e que possamos ter tranquilidade na situação dos profissionais da educação em relação a esses dispositivos. E, para concluir, deputado Luiz Paulo, eu quero acrescentar em um minuto uma coisa que eu quero aqui repercutir e até é importante que o deputado Atila Nunes esteja conosco aqui. Nós estamos quase concluindo a CPI da intolerância religiosa aqui na Assembleia, da qual o deputado Atila Nunes é o relator, presidida pela deputada Marta Rocha. Eu sou membro efetivo, hoje fizemos mais uma reunião para ir arredondando o trabalho final, o relatório, que já está muito denso, com muitos elementos importantes. Mas eu quero falar que os desafios sobre esse tema, deputado Atila Nunes, são todo dia, como agora a situação da Prefeitura de São Gonçalo, que V. Exª, inclusive, de maneira formal, denunciou, usou, representou o Ministério Público, porque não é possível que a Prefeitura de São Gonçalo decida programar no seu orçamento recursos para museus das diferentes religiões, destine, programe a destinação de um milhão de reais para o Museu das Religiões da Religião Católica, o Museu das Religiões Neopentecostais, um milhão de reais e 10 mil reais para o Museu da Umbanda. Isso não tem cabimento, isso é uma forma de discriminação, sim, por mais que agora a Prefeitura esteja dizendo que vai rever, e tem que rever, e vai rever porque está sob pressão, mas isto declina mais uma forma de preconceito, de discriminação, de racismo religioso, sim, contra as religiões de matriz africana. E eu quero aqui aproveitar para saudar de maneira muito enfática os vereadores Romário Regis e professor Josemar, que estão acompanhando em São Gonçalo de perto essa luta, e, sobretudo, saudar também o pai Fernando, o pai Fernando com quem nós temos interagido sobre o projeto da fundação do Museu da Umbanda, a Umbanda que nasceu em São Gonçalo há mais de 100 anos, merece ter ali, no bairro de Neves, uma demarcação clara da origem dessa religião no Brasil, por isso, faço aqui esse registro e endosso, endosso na íntegra, em tóton, os termos da representação oferecida, protocolada, pelo deputado Atila Nunes, junto ao Ministério Público, e, mais uma vez, conclamando a Prefeitura de São Gonçalo a mudar a sua perspectiva, e saudando aqui a liderança do pai Fernando de Oxum, que coordena as ações que vão culminar, tenho certeza, na construção de um lindo Museu da Umbanda em São Gonçalo, mas restituindo as atividades desta religião em todo o Estado do Rio de Janeiro. Fico por aqui, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Valdar Carneiro. O senhor retorna aqui à presidência, por favor, vai retornar à presidência, por favor, e anuncia o live. Obrigado. 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 Tem a palavra agora como próximo orador inscrito neste expediente final, o deputado Atila Nunes. Vossa Excelência dispõe de dez minutos de acordo com o tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria ocupar a tribuna para fazer um, não apenas um agradecimento, mas eu diria por uma constatação de uma experiência extraordinária que nem sempre acontece com frequência no serviço público. Eu conheci o doutor Paulo Reis do Hospital Carlos Chagas. Ele dirige um hospital importante no Rio de Janeiro, lá em Marechal Hermes, e por acaso conheci esse homem, um profissional absolutamente dedicado ao seu trabalho, um amor infinito pelo Hospital Carlos Chagas, um homem respeitado, uma equipe espetacular, extraordinária, e eu gostaria que ficasse registrado nos anais do Poder Legislativo, todos os meus colegas, o meu reconhecimento a esse profissional, ao diretor do Hospital Carlos Chagas, doutor Paulo Reis. Então, essa é uma das razões pelas quais eu ocupo a tribuna nesse instante. a segunda é reforçando as palavras generosas do deputado Valdeck Carneiro, por mais o episódio que, obviamente, se caracteriza por absoluto preconceito religioso, porque não há outra explicação alguém propor uma verba cem vezes maior para um museu gospel, por exemplo, e cem vezes menor para um museu da Umbanda. Aliás, eu até me pergunto, em primeiro lugar, por que necessariamente você tem que ter vários museus? Você poderia ter apenas um museu, o museu das religiões, muito mais barato, e ali ficariam expostos os elementos, as imagens ou o que seja de cada religião. Você vai ter o museu da Umbanda, o museu gospel, o museu católico, o museu muçulmano, o museu aquilo, isso é uma bobagem. E o capitão Nelson, ele é o prefeito de São Gonçalo, não conheço, aliás, para ser franco, não tenho a menor vontade de conhecê-lo. Um homem que tem a coragem de mandar uma mensagem dessa natureza para a Câmara Municipal, destinando ridículos 10 mil reais para a construção de um museu, ele é, no mínimo, um debochado. Isso é deboche. 10 mil reais para construir um museu, nem virtualmente você consegue construir com 10 mil reais um site para um museu. Então, esse homem é um debochado e nós tivemos a sorte do deputado, do vereador Romário Regis, que é lá da bancada de vereadores de São Gonçalo, ele interveio de uma maneira absoluta, oportuna, junto com um vereador do PSOL, me parece, pois é, e eles conseguiram, enfim, chamar atenção para o fato e agora o prefeito deve estar revendo a posição. Nesse ínterim, eu ingressei, no mesmo dia, eu ingressei com uma representação no Ministério Público contra o prefeito Capitão Nelson, porque mesmo que ele reveja, mesmo que ele desista, mesmo que ele guarde os valores, mesmo que ele faça qualquer coisa, o crime foi cometido, o crime de preconceito religioso e o crime de improbidade. E como tal, ele vai responder. E como tal, ele vai responder. porque ele errou e errou feio. Aliás, o São Gonçalo deve estar realmente gozando de uma situação econômica-financeira muito generosa, porque você destinar verbas nessa altura do campeonato em plena pandemia com mil dificuldades para construir museus, realmente deve estar sobrando dinheiro em São Gonçalo, cuja situação todos nós sabemos, é uma das mais dramáticas do Brasil. Senhor presidente, eu tive o privilégio de ser secretário algumas vezes ao longo da minha vida. E uma das coisas que eu aprendi é que colegas meus da Assembleia Legislativa, eu era deputado também, e quando secretário de Trabalho, de Habitação, Desenvolvimento Econômico, tudo que eu fui, as portas eram 100% abertas aos meus colegas. Essa semana eu pedi quatro audiências para quatro secretários estaduais. Dois secretários estaduais pediram às suas secretárias para avisarem a minha assistente que só seriam agendadas a reunião se soubesse antecipadamente a pauta. Talvez, se eu fosse pedir uma audiência, ao Joe Biden, talvez, não é isso? Ao Macron, algo parecido, talvez eu tivesse se quiser a pauta. Mas se eu marcar uma audiência com o governador Cláudio Castro, ele não me pergunta qual é a pauta. Se eu marcar uma audiência com o prefeito Eduardo Paes, ele não vai me perguntar qual é a pauta. Mas, tem secretários estaduais tão importantes, mas tão importantes, que diante da sua imponência, da sua importância, talvez, nacional, que saia internacional, não conheço o alcance disso, eles só recebem o deputado se o deputado antes avisar qual é a pauta. Provavelmente, você encaminha a pauta e aí ele examinará a pauta. Não sei se recebo o deputado Valdeque Carneiro, o deputado Carlos Macedo, o deputado Atila Nunes, esta pauta, não sei, e vou pensar, vou reunir aqui com o meu subsecretário, porque só pode ser isso. Eu duvido que se Valdeque Carneiro fosse secretário de qualquer pasta e tocasse o telefone, o deputado Atila Nunes quer marcar um, quer dar um pulinho aqui, ele falou, manda ele escolher a hora, porque era assim que eu fazia. Mas não, só marcará com a pauta. Olha que coisa, a pauta do assunto a ser tratado. Então, eu não sei se o Cláudio Castro deu essa orientação, acredito que não, porque sempre que eu marco com o Cláudio, o Cláudio não tem essa frescura. Mas isso aí significa, sabe o que é? É quando o fracasso sobe a cabeça. O fracasso, quando sobe a cabeça, é incontrolável. E essas pessoas que fazem questão de marcar a pauta, etc., são pessoas que, inquestionavelmente, despontam para o anonimato. Então, daqui a três, quatro anos, nós jamais vamos ouvir falar desse tipo de pessoa. Reparem como, por exemplo, o Wilson Witzel sumiu na poeira da história. Ninguém fala mais de Wilson Witzel. Aquela soberba, aquelas faixas, aqueles dísticos, aquelas medalhas, os helicópteros, a equipe de segurança. Era algo uau! Sumiu. Entrou para a história como corrupto, incompetente, traidor, porque, afinal, se elegeu graças ao Bolsonaro e depois disse que não era bolsonarista, brigou com o Bolsonaro no dia seguinte, lembrando um pouco do Dória. Mas vamos falar do Witzel. Essa soberba, que também atinge alguns secretários de Estado, eles devem contê-la. porque essa soberba entre os colegas deputados que aprovam aqui nesta casa o orçamento de suas pastas e muitos deles depois vem pedir aqui a todos nós o seu voto para votar nas mensagens de seu interesse, que eles lembrem-se que quando eles batem aqui, nós não perguntamos a eles qual é a pauta que os trazem aqui ao plenário. Muito obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Muito obrigado, deputado Atila Nunes. Não havendo mais oradores inscritos, vamos suspender a sessão. Registro que estão presentes já aqui em plenário a deputada Lucinha e também o deputado Luiz Martins. A sessão está suspensa. Eu quero antes, Lucinha, saudar essa importante campanha que está acontecendo aqui hoje de doação de sangue à parceria da Alerj com o Hemorrio. A doação de sangue e as campanhas são sempre muito importantes pelo caráter solidário e humanitário que elas encerram, mas ainda quando tem o envolvimento de uma casa de representação popular como é o exemplo da Alerj. Parabéns aos profissionais de saúde que estão trabalhando nessa campanha. Parabéns a quem tomou a iniciativa. Saúde especialmente o deputado Dionísio Lins e o mandato do deputado e todos que estão ajudando.